Fala galera, Bruno Arte na área, hoje diretamente de Xancherê, minha cidade no coração e uma das minhas turmas, a galera do Veneza! Ei, se liga só, a gente acabou de gravar a coreografia Malemolência, coreografia o qual eu levei por vários workshops nesse Brasil. Então essa semana tem vídeo novo, se liga que a gente vai estar junto, se arte desse, minhas turmas, todo mundo junto! Alô, bate, dá uma estranda! Alô, DG! Essa daqui é hit, hein, fio! Cês tão nojo, hein? Chama, fio! Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, tá fazendo debó! Poxe, para, zê calcada e se mexer, tô vai tomar, não tenta copiar! A dona da porra toda na hora de balançar e sentar na sequência, fica na sequência! Desce na sequência! É muita Malemolência! Desce na sequência! Que tá na sequência! É muita Malemolência! Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência Alô, bate, dá uma estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão no nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá no nojo, hoje toda descarada, tá fazendo debaixo Poxa e para, zê calcada, e se mexer, tô vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentaram na sequência Fica na sequência, desce na sequência É muita malemolência Então senta na sequência, fica na sequência Essa é uma sequência É muita malha molência Essa é uma sequência Aqui está uma sequência Ela não está buscando um novio Querendo sair a joder